Galera, hoje o vídeo vai ser do Mutec M7 e eu vou mostrar pra vocês como é que faz as configurações das caixas dele, tá? Vou mostrar como é que eu regulo o grave, como é que eu regulo o agudo, como é que coloca mais potência numa caixa, mais potência na outra caixa, menos, e como é que distancia as coisas, tá? Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês, vocês tem que ter o controle, senão vocês não fazem nada nesse aparelho, praticamente nada, tá? Regular mesmo, não regula não, não faz nada, sem o controle, tá? Então vamos começar aqui ó, vai ter esse botão ali ó, AMP Menu, tá? Vocês clicam nele, lá, aí tá aqui o level, aí aperta o botãozinho no meio que é o Enter, aqui vocês regular, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, tá? Ó, esse tone aqui, se clicar nele, ele vai ser enchiado em todas as caixas, pra ver se todas as caixas estão funcionando certinho, entendeu? Ó, aqui é o FRT, isso aqui é as frontal, tá? Se clicar nele, vai dar o balanço ó, 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 L, é balanço L, balanço da esquerda, vai o som lá pra esquerda, ó, vai ficar o som tudo lá pra esquerda lá, ó, baixei, se voltar pra cima ó, ele vai voltar lá no zero, e vai no R, que é a direita, né? Aí se colocar tudo pra cima, ele vem o som tudo pra direita, tá? Eu vi um vídeo uma vez, o cara mexendo aí, ele regulou isso aqui, ele disse, ah, bota tudo no mais aqui, oito, pra ficar mais forte, mas não, ele mostrou errado, isso aqui ficou tudo pro lado só, tá? Isso aqui tem que deixar no zero, aí fica os dois lados, tá? Agora aqui ó, central, o lévoda central, aí aqui regula o volume que quer. Aqui tá no mais dez. Se for abaixando o volume aqui, essa caixinha central vai tocando mais baixo, daí vocês regulam do jeito que vocês querem, entendeu? Ó, vai até no zero aqui ó, até menos ainda ó. Aí aqui vocês regulam a potência que vocês querem nela, entendeu? Então, eu deixei no mais aqui, porque eu escuto o som baixo, daí eu deixo no mais pra não precisar ficar aumentando muito, no mais dez, eu deixei no máximo. Tá? Deixa eu mudar de mão um pouco aqui, porque todo um desajeitado aqui, e tá doendo o braço. Tá, agora, deixa eu voltar lá, bota aqui de novo. Ó, central. Agora aqui, a surral de L, que é o quê? Aquela caixinha-torre ali ó, que é a surral de L, é a esquerda. Aqui também é a mesma coisa ó, aqui regula o volume que vocês querem nela. Porque às vezes assim ó, como meu som tá montado tudo na frente, eu boto tudo no volume máximo que vai dar. Se vocês montarem essa caixinha, por exemplo, atrás de vocês, aí vocês, de repente, vai tá mais perto do ouvido, daí não precisa deixar toda a potência, entendeu? Aí pode baixar um pouco pra vir mais o som da frontal e menos dessa esquerda aqui. Tá? Ó. Aí eu deixei tudo no máximo que tá na frente. Mas se vocês colocarem atrás de vocês mais perto, é só diminuir a potência dela pra não ficar no ouvido de vocês, entendeu? Então, deixar aqui. A mesma coisa aqui, que é a surral de ER, que daí é a torre da direita. Tá? Mesma coisa. Esse SBL aqui, ó. L é o da esquerda. Esse SB aqui é a surral de back, que é as de trás. É as pequenininhas lá de cima lá ó. Aquela pequenininha lá ó. Essas aqui que ficam atrás de vocês, pra dar os efeitos, sabe? Aqui também regula a potência dela, tá? E a SBR é a caixinha pequenininha da direita, tá? Que vocês também regulam a potência que vocês querem nela. Tá? E esse SW é o grave, é o sub. Galera, aqui vai regular dos dois sub, porque esse sub aqui é mono, tá? Os dois sub são ligados... São feitos uma saída só pros dois sub. Não tem RL. Galera, deixa eu pegar uma cadeira aqui, que eu tô com o meu braço doendo já. Só um pouquinho. Pronto. Agora melhorou. Tá? Agora, vamos ali de novo. Um leve aqui. Tá? Chegou no SW, que é o sub. Aí, galera, o que que acontece? Eu deixo no 10 também, porque como eu falei pra vocês, eu curto o som mais baixo, o volume mais baixo, entendeu? Então eu deixo tudo no máximo aqui, pra não precisar estar aumentando tanto o som pra dar potência, entendeu? Aí assim, eu escuto baixo, ele tem grave, tem tudo. Aí eu vou ficar devendo pra vocês esse d-range aqui. Que isso aqui é... eu não entendi o que que é isso aqui. Mas é só pesquisar pra saber. Ah, mas aqui eu tô ensinando vocês a regular o som, tá? Então essa parte já passou. Agora vamos pra outra parte. Agora, ó... Sempre quando eu clicar aqui, nesse AMP menu, vai abrir a função ali. Aí colocou pra baixo, os levels já foi. Agora esse speak aqui, ó. Sunhaled speak. Se eu deixar a frontal aqui, vai sair som em todas as caixas, tá? Em todas as caixas. Se eu selecionar esse hair, here, sei lá como é que fala isso aqui. Aí vai funcionar só essas duas torres aqui. E o sub, né? Aí funcionam essas torres aqui, o resto tudo é desligado, tá? Essas caixinhas pequenas, tudo. Tá? Deixa eu dar uma enxidinha no celular aqui, que a bateria tá acabando. Pra não parar a gravação. Calma aí só um pouquinho. Vou ter que gravar um pouquinho mais rápido pra vocês aqui. Tá? Então vocês entenderam aqui, né? Então, ó... Aqui no hair, saindo só nas duas caixas frontais, essas grandes. E se deixar aqui no front, saem todas as caixas. Tá? Ó, falante distância, FL. Tá? É frontal L. Ó. É aqui a distância que vocês colocam que ela tá de vocês, entendeu? Se vocês acham que o som aqui tá uns dois metros de distância, vocês colocam dois metros. Porque daí o som vai mais alto um pouquinho pra vocês, entendeu? O FR também, que é o lado direito. Tá? A caixinha central, que é essa aqui. Tá? Aqui regula a distância, tá? Ó. É nesse speaker aqui, ó. Ó. Daí bota pra baixo, ó. Tá vendo ali, ó? Distância. Tá? A central também, a SL, que é a surral de L, que é aquela torrezinha. É igual eu falei pra vocês, por nada vocês colocam atrás de vocês, do ladinho do ouvido. Aí vamos supor que tá um metrinho de distância de vocês só. Daí você diminui pra um metro de distância ali, ó. Ó. Daí o som vai ficar mais suave no ouvido de vocês, entendeu? Não vai ficar gritando. Então aqui você regula a distância, ó. SR, que é a surral de direita. Tá? E o sub também aqui, ó. Não, esse SB aqui é a caixa pequenininha lá. Tá? Então todas as... O jeito que vocês montar o som e ficar na distância de vocês, é só vocês verem mais ou menos a distância que tá e regular aqui, ó. Ó. Se tá a menos de dois metros, se tá mais de dois metros de longe, entendeu? E é isso aqui. Tá? Vamos ver se vai dar tempo de mostrar outras coisas. Ó, a equalização. Ele só tem duas, ó. É o bass. Aqui, no mais seis. E o... É o grave e o agudo. Só isso. Tá? É o grave e o agudo. Esse turno aqui não dá pra mexer. Esse áudio aqui já é outra coisa de DVD, sei lá o que que é esse aqui. Aí aqui eu não vou mexer. Aí aqui tem o HDMI, tem o System aqui. Aqui o do System só muda o dimmer, né? Que é pra apagar as luzes. Vamos ligar. Esse auto stand-by, que deve ser pra depois ele ficar desligado. Vou deixar no off aqui pra ver se ele fica desligado depois. E aqui dá pra colocar o nome do aparelho, ó. Se vocês quiserem deixar. O meu tá o meu nome aí, ó. Tá? Então, galera, eu acho que eu já ajudei vocês. É só olhar o vídeo aí que eu já ajudei a regular a potência das caixas. E a distância das caixas. Tá? Então, qualquer dúvida, eu faço outro vídeo. Eu vou ter que acabar o vídeo aqui, porque a bateria tá acabando. Antes que corte o vídeo, eu vou terminar com ele. E é isso aí, galera. Valeu e abraço. Espero ter ajudado alguém.